Esse aqui é o chique, esse é o moderno e esse aqui é o diferente. Oi gente, tudo bem com vocês? Bora fazer uma coisa que eu não tenho costume de fazer muito aqui, é só videoaula, videoaula, bora fazer a resenha aqui das últimas peças que eu fiz, que por sinal estão muito lindas, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e são cores inspiradoras. Aqui é o tapete chique, é o tapete chique, é um tapete oval econômico, eu vou pesar, vou passar medida, sempre nos vídeos tem nos comentários perguntando qual a medida, qual o peso, como que eu aumento, gente, na videoaula eu falo tudo, é o que o pessoal costuma pegar ali só os pedacinhos da videoaula, principalmente quem já é craque no crochê, né, eles costumam pegar um pedacinho ou outro da videoaula e esquece do resto, né, que é peso, medida, essas coisas não acompanham, aí eu acho importante de vez em quando vir aqui, pelo menos durante a semana aí, quando fizer as videoaulas da semana, aí fazer a resenha dessas peças que eu fiz, então tá aqui três peças que eu fiz essa semana, essa é a minha produção, é a minha produção da semana, assim, gente, tô devagar demais por aqui, fiz gravando a produção no Rente, né, mas tá bom, nesse eu não vim pra reclamar, vão ficar light, né, não vou reclamar não, mas eu tô tentando me organizar pra deixar uns vídeos adiantados aí, pra poder fazer a pronta entrega, porque sabe aquele vídeo que eu mostrei aí, toda a minha pronta entrega, ele tá recente, foi um do, não tem muito tempo que eu enviei aí não, né, ele, eu mostrei toda a minha pronta entrega, só de tapetes avulso, porque eu vou gravando vídeo, aula, juntando, juntando, gente, eu fiz a promoção, ainda tem alguns, mas eu já vendi bastante peça, é o que eu falo, né, era falta de divulgação também, era falta de uma promoção, não dá pra juntar um monte de peça avulsa aí e não colocar na promoção, ainda mais quando as pessoas gostam muito, né, de jogos, essas coisas, não, já vendi quase todos, graças a Deus, não consegui vender e vou tentar me organizar aqui pra poder fazer pelo menos os pazinhos, não gosto de fazer jogo de banheiro, não, nem tem grande procura aqui pra mim, mesmo quando as pessoas vêm perguntando se faz encomenda, tudo, geralmente é pra jogo de cozinha ou pra parte de tapete, jogo de banheiro, não, é porque também lá no meu Instagram onde eu divulgo tudo, vocês podem procurar lá jogo de banheiro aqui, ó, tem anos que eu não faço, é, tá aqui, ó, já fiz aqui, só fiz a florzinha, deixei aqui esperando pra fazer o pá desse aqui, vou pesar, não vou ficar de enrolação não, porque ninguém gosta de vídeo com enrolação, né, é porque a gente começa e vai falando e falando e perdendo o foco, 325 gramas é um tapete super econômico, tapete oval, e eu fiz, tô fazendo, gente, a versão desse aqui retangular que me pediram, né, aí eu já falo, pra quem quer, pergunta como aumentar a passadeira, o de sempre, aumente as flores, nesses aqui é só aumentar as flores, deixa eu colocar um pouquinho aqui, aqui a câmera tá longe, né, é, eu coloquei, não vou saber explicar, né, a câmera tá perto, mas aqui parece que tá longe, longe, pela forma que eu coloquei aqui, né, gente, aí parece que o tapete tá mais longe, era pra poder mostrar ele todo aqui na minha bancada, né, se eu deixar na imagem maior, não vai focar, mas dá pra aumentar aqui, ó, olha só, essa base muito linda, eu já tinha vídeo aula já de um tempo, já que eu tinha essa vídeo aula dessa base, já tem um tapete aqui também, que é o tapete mais que perfeito com essa base, e resolvi pegar ela e fazer, né, outros, vou deixar aí também a foto do tapete que eu fiz, dos dois últimos tapetes ovais que eu fiz, gente, já vendi assim, ó, mesmo avulso, eu tinha até a base ali dos outros pra fazer, a florzinha começada pra fazer, opa, mas não deu tempo, é muito lindo o tapete, vou deixar a foto aí, e vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês verem aí os três tapetes ovais que eu fiz, como que ficaram lindos, esse aqui é um doze, esse é o tapete chique, bora lá, essa, esse mescladinho aqui, eu falo na vídeo aula, eu falo aqui também, que eu não lembro a marca dele, era só uma bolinha que eu tinha, eu já fiz até ali a outra, né, base, pra fazer o par, mas é um caramelo, um bege clarinho, e puxando, quase que cru, né, esse outro, aqui é o Floresta da Milano, e aquela perguntinha, que sempre tem aí nos comentários, vocês gostam bastante dessas cores, né, não vou aumentar não, vou mostrar aqui ainda, aqui, tá, gente, eu, meu estoque aqui, tá praticamente da B&B, todos, porque eu gosto demais das cores, eu sempre fio seis, e todos são da B&B, tirando, eu tô trocando, sabe, não que eu não goste, aliás, eu não estou trocando, eu não vou trocar de marca, não, mas eu estou comprando outros, outras marcas agora, pela cor, né, também, a B&B tem as cores aí, as principais, e tem, tem outras marcas que tem umas cores aí, bem bonitas também, inclusive, eu comprei esses dias, tá pra chegar ainda, algumas cores da Apolo, que eu gosto bastante, né, e da Cadore também, eu tô comprando alguns pra experimentar, pelo que eu vejo aí, né, no Instagram, tudo, as cores parecem lindas também, esse aqui, ó, é o Cru Prêmio da Cadore, também, que eu tô substituindo, né, o da B&B, o Cru da B&B, o seis, eu, às vezes ele vem numa espessura mais grossa, e às vezes mais fina, esse aqui, comprei e achei perfeito, é o Cru Prêmio da Cadore, né, ele é mais, como falam, a espessura, né, ele é mais grossinho, o fio seis, e é macio, viu, gente, é um barbante bem macio, aí, o Cru vai ser o da Cadore, que eu vou usar, por enquanto, ninguém quer patrocinar, né, mas, mesmo assim, eu divulgo, eu divulgo, mesmo assim, eu falo, né, gente, a marca com vocês, porque eu gosto, né, eu uso, vocês querem saber aí as cores, que são realmente muito, muito bonitas, então, vamos falar, né, não custam, e tá aqui, tapete chique, a medida dele ficou com 68 por 47, se eu não me engano, mas não acho que tem necessidade de medir, não, meus tapete chiquei sempre ficam nessa medida, 68, achei a fita, bora lá, já que é pra fazer uma resenha, vamos fazer completo, 68, nada, né, aqui, ó, 70, 71, e a largura, vamos ver, aqui, ó, 47, pegando aqui, ó, 47, e aí, vocês viram aí, né, super econômico, aí, aqui, o restante, fiz no cru, umas 6 carreirinhas, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí, eu fiz o biquinho, esse tapete, eu tinha, ele, com a base, nos tons de, se eu não me engano, rosa, né, foi vendido aí, na turminha dos que eu divulguei esses dias, pra, tava bem barato, viu, gente, tem um vídeo aí, eu falando os preços, as medidas, o peso de tudo, e, tava bem na promoção mesmo, que tinha muita peça, e não dava pra ficar, não tinha, praticamente, lugar mais pra guardar essas peças, aí, o biquinho, tirei lá do Instagram, de uma pecinha que eu vi, era de um suplá, se eu não me engano, e ficou aí, essa lindeza, você faz uma misturinha aqui, de um, de outro, e fica sempre bonito, olha, gente, 10 minutos, já, só no tapete, bora lá, pro tapete moderno, vamos pro tapete moderno, vou jogar aqui, só por cima mesmo, esse, esse é o tapete, né, a combinação é linda, né, não tem erro, não, gente, cinza, cru e chumbo, aí, o tapete, esse aqui eu falei, né, pra aumentar, é só fazer a passadeira, quer fazer uma tampinha do vaso, gente, faz aí, acho que com as duas florzinhas, umas duas, e trabalha a mesma quantidade, a mesma forma de trabalhar aqui, a mesma quantidade de carreiras, que vocês conseguem fazer, acho que no tamanho aí, eu nem lembro mais qual que é o padrão aí, de uma tampa do vaso, ó, vou pegar aqui, ó, a parte oval, né, eu tenho 16 aqui, ó, do cru, a partir do cru, e aqui a outra parte, 16 com 16, né, vai dar 32, aí, se eu pegar duas florzinhas, mais ou menos aqui, ó, duas florzinhas, vai dar 16, aí, ó, já vai ficar num tamanho bom pra uma tampa de vaso, ó, mais 16 das duas florzinhas, 16 das duas florzinhas, não, é, eu tenho que pegar essa parte aqui também, né, vou medir as florzinhas primeiro, 16, vai pra... Deu branco, 30 com 16, 46, com mais 2, 48 centímetros já, né, dá pra passar mais um pouquinho, né, aí eu tenho essa partezinha aqui, ó, que eu não medi, que é 6 e mais 6, aqui, ó, 6 mais 6, 5, beirando uns 60, né, aí já tá, é grande demais, eu acho, 60 centímetros pra tampa do vaso já, fica meio grande, né, gente, ou é um tamanho bom. Tem tanto tempo que eu não faço, mas aí, ó, com as duas florzinhas, qualquer coisa, você diminui aí uma carreirinha, só diminui, não tem problema, no cru aí, diminui a carreirinha, e trabalha aí o biquinho, dá pra fazer, tem, no mínimo, duas florzinhas, né, pra tampa do vaso. A largura já tá boa também pra... Pra tampa, né, é isso, eu espero que vocês entendam aí, porque é sempre mais difícil falar, né, bom mesmo é fazer, só que não é difícil fazer, né. Bora lá, tapete moderno, esse tapete aqui, cruz, cinza e chumbo, ficou perfeito, o desenho ficou lindo. Eu falo com vocês, sempre vem muitos comentários que é muito trabalhoso, né, que tem muito arremate, sim, gente, tem, mas eu sempre acho que o resultado final compensa, né, Qual o problema de fazer um arremate aqui, um arremate ali, e no final tem isso aqui, e aqui, ó, toda arrematada. Eu sempre tô falando nas videoaulas aí, que o pessoal fica numa dúvida de arremate, gente, arremate é... É pra dividir o fio aí, quando termina a carreira, dividir o fio, como eu trabalho só bloquinhos aqui, né, Um pouquinho, um espacinho, eu divido o fio no meio, trago o fio para o espacinho que eu vou aqui, ó, no espacinho, Divido e faço o arremate bem aqui no espacinho. Quando eu trabalhar a próxima carreira, ele vai ficar escondido aqui, bem aqui no meio dos pontos, entre os pontos, Então, não tem erro, não é um tapete que fica, né, feio, cheio de arremates. Não, dá pra trabalhar aí bonitinho, mesmo trocando de cor toda hora, e fica aí esse desenho lindo. Ai, esse tapete é muito lindo. Eu demorei a fazer ele, eu fiz aqui o começo dele, ó, enrolei, enrolei, até que eu decidi pegar e fazer, e valeu a pena. Pra fazer a passadeira, eu não pesei, né, fazer a passadeira é só aumentar aqui, ó. Eu trabalho por partes, né, essa, essa, tudo separado, né. Depois eu junto essas partes, essa com essa, fiz separado aqui, juntei essa com essa, fiz só dois, ficou um tamanho ótimo. É difícil um tapete retangular meu ficar, é, pequeno, mas esse eu planejei mesmo pra que ele ficasse, olha só. 70, 70, 69, 70 centímetros, olha só, e a largura, com certeza, 47, 47 centímetros. Gente, econômico, eu digo que não ficou, mas ele ficou tão delicado, nesse tamanho de 70 centímetros, né. Ficou bonitinho, adoro tapete pequeno também. Então, olha, 390, não, dando sombra aí, né, 393 gramas, gente. Aí, pra passadeira, é só fazer mais partes dessa que eu falei, vocês podem ir aumentando. Todos esses tapetes que eu vou, tô mostrando aqui, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da videoaula, tá. Pra fazer a passadeira, faço aqui mais partes, ó. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, eu quero a passadeira. Com três, eu acho que ele vai ficar aí aproximado um metro. Vamos ver quanto mede aqui cada partezinha dessa aqui, ó. Errado, pegando aqui do meio até aqui, ó, 28 centímetros. Vai ficar, com três, vai ficar um metro. Com quatro, aí, aproximado um e vinte pra mais pouquinho que tem o bico, né. E aqui é só aumentar mesmo essas partes pra passadeira. E eu quero que vocês me falem qual foi o que vocês mais gostaram desses que eu mostrei. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Ah, sim, o pessoal sempre tá perguntando, é, a medida, o peso, tudo. Eu sempre deixo gente passando, é, geralmente os vídeos, eu gravo a videoaula, e lá no comecinho eu só boto um videozinho passando, mostrando a tapete mesmo. É, esse negócio de introdução do vídeo, até isso, a gente recebe reclamação. É, eu topo com cada pessoa sendo ração aqui, né, que é só por Deus. É raro, né, só uma minoria, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente perde tanto tempo gravando videoaula, sabe, pensando o que vai agregar aí pra vocês, o que vai ajudar, né, tudo, maior carinho e dedicação mesmo, sabe. Não é nem tanto a parte financeira, mas o tanto que vocês vão, que vai servir pra vocês, né. Pensando mesmo em quem me acompanha e tudo. Eu topo com, aí vem uma pessoa com um comentário. É tão sem educação, gente, tem gente tão sem educação nesse mundo que é triste, viu. Porque a pessoa vir no vídeo de outra pessoa e falar que fala demais pra ir direto pra videoaula, é canseira, fala demais, vamos pra aula? O vídeo é meu, eu falo o tanto que quiser. E o que que eu respondo? Eu vou lá, vou fazer o quê? Vou falar o quê? Gente, falar agora mesmo, também. O YouTube, ele tem a opção de você adiantar o vídeo, né, só que quando você adianta também, você vai perder aí alguns, algumas dicas, alguma coisa simplesinha aí que você ensina no vídeo, que depois a pessoa vem perguntar nos comentários. Ele tem a opção de adiantar, ele tem a opção de aumentar a velocidade do vídeo, tá vendo? Bem aqui nesse, deixa eu achar a câmera aqui, ó. Nesse cantinho aqui em cima, tem uma engrenagemzinha que é das configurações. É só ir lá, pôr em velocidade, aumentar a velocidade do vídeo. E pra quem acompanha a videoaula aí, que tá falando que eu faço muito rápido, tem a opção também de diminuir a velocidade do vídeo. Eu não vou gravar uma videoaula, já é demorada, já pensou? Então, carreira por carreira, bem devagarzinho, bem detalhado, que apesar que eu acho que os meus ficam bem, né, eu já acho que eu sou repetitiva até demais, mas ainda tem quem fala que eu faço rápido demais. Um tapete que é só repetição, não tem como você gravar carreira por carreira, né? Então, paciência, né? E também tem a opção de sair do vídeo e procurar uma videoaula que você se identifique mais, né? Que você vai entender tudo e é isso. Chega de falação. Vim mostrar os tapetes e já tô aqui partindo pra outro. Vou mostrar o tapete aqui diferente, foi a última videoaula que eu fiz. Esse é diferente. Diferente um pouquinho. Eu vou pesar pra encerrar esse vídeo. Aquele tapete que tá aqui no cantinho, ó, é a próxima videoaula que eu já tenho gravado. Aquele eu não vou mostrar, não. Apesar que eu já mostrei um pedaço dele aí num vídeo aí, que é um tapete que eu tinha começado há muito tempo, eu também tô fazendo isso, tá, gente? Eu tenho alguns tapetes começados que eu resolvi terminar de gravar essas videoaulas. Porque não dá, né? Adiantando o meu lado aqui. Muita peça começada, 471 gramas. Mas esse é um tapete que ficou muito grande. Esse aqui é o tapete da última videoaula. Coloquei pela vez? Não. Não sei se é tanto tapete. Mas eu estou apaixonada nessa combinação de cores. Quando eu terminei aqui, é por partes também, depois eu emendo, né? Quando eu terminei aqui, que eu faço aqui, começo pelo pink, quadrado no pink, trabalho aqui por um lado. Pra quem acompanha aí, já sabe mais ou menos, né? Pra quem me acompanha, já sabe mais ou menos como que trabalha dessa forma. Fiz por um lado, fiz pro outro. Aí ficou essa primeira parte aqui. que eu fiquei apaixonada com essa combinação, que é o pink, rosa, pink, azul, marinho, azul, turquesa, e o cru. Pink, azul, marinho, turquesa, baby. O cru é da Cadore. Cadore, é, cru, prêmio da Cadore. Aí depois eu junto as duas partes, gente, emendo tudo. Eu tô pra fazer a passadeira, porque a passadeira, se você quiser fazer, é só fazer essas partes aqui. É porque aqui, eu fiz o tapete em duas partes, e já fui formando o canto. uma dica que fica aí, pra quem quer fazer a passadeira, faça aqui, ó, quatro carreiras no azul turquesa, quatro carreiras no cru, e quatro carreiras no azul marinho. Porque depois que eu fiz as quatro carreiras, aí aqui eu fui diminuindo pra formar o canto. Aí pra parte do meio, você faça só as quatro carreiras. Faça essa parte, e junta, e vai juntando aí as partes, né? Eu não sei, que eu achei um pouquinho trabalhoso, né? Mas eu tô fazendo, como eu quero mesmo fazer, pelo menos o pá dele vai ter, ó. Aqui só falta o bico dele. É, eu falei que eu fiz três peças na semana, gravando, mas eu adianto aí um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra, eu vou ali na parte da noite, que eu não gosto de gravar à noite, né? Aí à noite eu vou adiantando algumas coisinhas. Ai, eu gostei demais da combinação. Não esqueça de deixar seu comentário aí, me falando o que você achou. O primeiro tapete que eu mostrei, que é o oval, me pediram um tapete retangular. Olha essa combinação aqui. pra quem me acompanha no Instagram, já viu aqui como ficou essa base e tudo, né? Que eu sempre tô gravando os pedacinhos dos vídeos. O meu Instagram, a minha página no Facebook, vai tá na descrição aí do vídeo, pra vocês me seguirem por lá também, tá, gente? Lá eu posto todo dia. Eu sempre procuro postar todo dia as peças, né? Que eu tô fazendo por aqui e essas coisas. Eu tenho TikTok também, tá, gente? Vocês não querem me acompanhar lá no TikTok também, não? Lá eu tô rumo aos... Rumo? Tô longe, né? Mas tô querendo chegar aos 10 mil pra poder monetizar por lá também. Mas ainda tô estudando como que eu faço lá. Tô pensando seriamente em gravar lives por lá, né? Fazendo tapete, tudo. E se você tem... Nossa, será que pode falar aqui? Lá não pode falar não, né? Mas vou falar. Acho que o meu patrão aqui não fica bravo não se eu falar. Se você quiser me acompanhar lá no TikTok, é o mesmo nome aqui. desse canal. E se você ficou aqui até o final do vídeo, eu quero que você me deixe chover. Vamos ver quem tá acompanhando até o final. Afinal, eu falei demais, né? Mas faz parte. Eu custo pra vir e quando eu venho, tem que falar 80... por 48. Deixa um coraçãozinho aí pra mim da cor desse tapete. Um coração azul aí pra mim saber que você me acompanhou aqui até o final. Me digam aí, gente. Qual foi a peça que vocês mais gostaram? Aquele tapetinho ali que eu mostrei, que vai ser o quadrado desse primeiro que eu mostrei. Vai ser o quadrado não, retangular. Ele vai sair essa semana na videoaula, tá? Primeiro vai esse aqui. E pra mim é um centro de mesa, mas dá perfeitamente aí pra você usar como um tapete. E esse aqui, ó, eu gostei demais. Eu acho que eu vou... Se eu não vender ele, eu vou colocar ele lá no meu banheiro. Meu banheiro é bem pequeno. É um quadradinho pequeno. Ele vai encaixar perfeito. Eu acho que vai ficar muito lindo como um tapete. Ele dá pra usar de duas formas, né? Como centro de mesa, como tapete. No centro de mesa, você pode usar ele de ponta, né? Viradinho. E ali no meu banheiro, eu posso usar ele quadradinho, na forma quadrada. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Falei, falei. Não sei se falei tudo aqui, todos os detalhes, mas tá aqui. Esse eu não coloquei o nome, não? Não. Perdão, tá, gente? Esse tapete aqui tem nome, sim. É o tapete turquesa. É a primeira vez que eu uso um azul turquesa tão bonito. Ele é parecido com azul piscina. É azul piscina, né? Mas é uma cor muito bonita mesmo. Eu acho que azul piscina e azul turquesa é quase que a mesma cor, né, gente? É que muda o nome. Dependendo da marca, eu muda o nome. Mas esse é muito lindo. Aí, como ele destacou aqui, apesar do pink também, mas aí eu coloquei tapete turquesa. Só pela cor mesmo, que eu tinha gostado. E pela falta de criatividade com o nome. Tapete turquesa. Esse é o tapete moderno. Eu vou deixar ele guardadinho aqui, que eu tô na intenção de fazer passadeira. Não gravando a videoaula, né? Mas... Pra ficar aí o jogo de cozinha. Imagina uma passadeira desse tapete, gente. Façam aí e me mostrem lá no Instagram, tá? É só aumentar essas partes aqui, ó. Você vai ter a passadeira. Se alguém fizer, me mostrem. Não pense que dá trabalho não, tá? Não vai pelo lado que dá trabalho não, que demora muito. Porque mesmo se acontecer de demorar tudo, eu tenho certeza que um jogo de cozinha desse aqui, você vai vender e por um preço bem bacana, viu? Eles ficam pesadinhos, tudo. E dá pra vender aí por um preço bacana. O jogo, né, gente? Vamos fazer jogo. E aqui tá o tapete chique. Tapete chique. Vou deixar os três na descrição do vídeo. Gente. Eu ia falar uma coisa muito importante, mas esqueci. É isso. Não. Lembrei. Vou deixar os dois últimos tapetes ovais que eu fiz, que tem a videoaula também, super econômicos, e eu falo com vocês. Vou até deixar um aqui, ó, na tela final do vídeo. Já clique aí nele pra vocês verem o tanto que ele é bonito. Que é com essa base um pouquinho diferente, né? Já é outro modelo. É essa mesma base com já outro modelo. Vou deixar os dois. Vou deixar a foto e no final vou deixar a videoaula aí dos dois. Que é o cinza com roxo e lilás e o verdinho. Os tons de verde. Verde água, verde jade. Tá bom? Então, não saia desse vídeo sem curtir não, tá? Dá uma força aí. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.